E aí mulher, olha só tu tinha que ser para as coisas hein Amante é amante, fiel é fiel, preste atenção Você pediu pra ficar comigo, eu tava brigado então aceitei No começo eu te dei pra porreta que eu era casado, mulher te avisei No começo é florista, entendeu? Acho ordenada, agora quer passar por cima da dona de casa No começo é florista, entendeu? Acho ordenada, agora quer passar por cima da dona de casa Aí é mancada né? Um cocada é assim ó Ou se quiser só colocado, é 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 só colocado Crente que tá abafando comigo, tu não tá nada, tu não tá nada Ou se quiser só colocado, é 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 só colocado Escuta aí! Você pediu pra ficar comigo, eu tava brigado então aceitei No começo eu te dei pra porreta que eu era casado, mulher te avisei No começo é florista, entendeu? Acho ordenada, agora quer passar por cima da dona de casa No começo é florista, entendeu? Acho ordenada, agora quer passar por cima da dona de casa Aí é mancada né? Escuta essa aí ó Ou se quiser só colocado, é 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 só colocado Crente que tá abafando comigo, tu não tá nada, tu não tá nada Ou se quiser só colocado, é 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 só colocado Se quiser só colocado, é só colocado, é só colocado Escuta aí! Chantareche, chantareche, chantareche Chantareche, chantareche